Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para fazer um react, né? Faz tempo que eu não trago reacts aqui para o canal, pretendo trazer mais reacts. Porque eu estava com um plano meio diferente, sabe? De ter um canal só para react. Só que eu estou meio que desistindo dessa ideia e eu acho que eu vou voltar a trazer os reacts para cá mesmo, beleza? Saiu um teaser novo de Genshin Impact, da Shilonen, essa madrugada, acordei agora de manhã. E, bom, vou fazer o react para vocês. Só que antes eu vou ler a descrição porque sempre tem algo escrito, né? Então vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui. Em Nathalon, forjar um nome antigo é uma responsabilidade extremamente pesada. E quanto mais pesada a responsabilidade... Desculpa que eu tomei rouco, tá, gente? Mas é necessário enfrentá-la com uma atitude tranquila, sem se preocupar com ganhos e perdas, descartando as dúvidas, restando apenas a base pura após filtrar as impurezas. Tá, então está basicamente sobre forjar um nome antigo, como isso traz uma responsabilidade muito grande e que talvez a Shilonen, para tirar esse peso das costas, ela tenta enxergar as coisas de uma forma um pouco mais leve e com uma atitude um pouco mais tranquila. E aqui está escrito Mwonguzu, o guia. Hum, não sei quem é, mas vamos dar uma olhada aqui então. Mwonguzu, o guia. O abismo E essa voz Com música da hora, hein? O seu legado Um mortal nesse nome Essa bênção Forçada em fogo O Mungozo Está completo Mungozo Eu acho que esse vai ser o nome De... Eu não tô falando, né? Que o viajante vai ter um nome Um desses nomes também Mungozo eu acho que pode ser o dele Talvez a Mavuica Vai encubir a Shlonei de fazer isso E esse vai ser o nome Não sei Posso estar viajando Tá? Agora Teve uma voz Que falou ali Cadê os dubladores? Não tá aparecendo aqui, não? Não sei se era do Capitano Aquela voz mais grossa Essa aqui, sabe? Aqui, ó Não, não é do Capitano, não Que estranho A gente diz é bem legal, né? Deixa eu baixar um pouquinho Pra trocar uma ideia E fazer uma análise com vocês, né? Fala basicamente Dos nomes antigos Que é uma coisa bem importante Uma característica muito forte De Natal Que muitos guerreiros Muitos Muitos heróis de Natal Têm um nome antigo Um legado Que ele leva pra frente Né? A obsidiana Que é essa pedra Que tá mostrando aí É o símbolo O artefato Né? Que simboliza Esse nome antigo A Caxina tem um dela O Kinnis tem um dela A Mualani tem um dela Todo mundo, né? Que tem um nome antigo Vai ter o seu Né? E aí a gente tem os ferreiros De Natal Que fazem esse trabalho A Shilonen É um deles Porque ela é uma ferreira Apesar de não parecer Porque aqui a Rui Vesta Ela tá sendo bem diferentona, né? A Shilonen Ela tem esse trabalho De ser ferreira Mas o visual dela Não condiz, né? Não tem aquela Coisa mais genérica Ou estereotipada De um ferreiro, né? Tipo Ela não anda com um martelo Pra tudo quanto é lado Ou não tem o corpo Todo sujo De cinzas, né? De fogo Essas coisas todas assim Por trabalhar na forja Mas ela é isso Aí conta aqui, né? A história de que Por trás de cada eco Por trás de cada nome Tem uma história Tem uma vitória Tem um ato heróico Né? E todas as tribos aqui Vai mostrando que Todas as tribos Tiveram seus heróis Tem seus nomes antigos E lembrando, né? Pessoal Que o nome antigo Traz uma responsabilidade Também Não é só tipo Ah, tu tem esse nome antigo aí É Caxina E agora tu é foda Por causa disso Não Os heróis que recebem Um nome antigo Eles ganham uma responsabilidade Eles precisam participar Dos torneios de Natlan Lutar contra o abismo Se for preciso Então É uma responsabilidade grande, né? Tanto forjar Quanto ter um deles Tanto que Na história Na parte 1 Da história de Natlan A Caxina sente muito Esse peso, né? Ela não se acha merecedora Por muito tempo Aí mostra Essa parada da tribo Aí ela fala aqui, né? Que De uma geração pra outra A história pode mudar A história pode mudar Aí o porquê ela dá agora Até mesmo a menor distorção Envenenando o nosso legado Acho que isso aqui é Dizendo sobre o abismo, né? Que o abismo tá ali, ó A mercê de ferrar tudo Em Natlan De corromper lá Os Weyobbs E todo o reino da noite E isso com certeza Vai influenciar Em Natlan como um todo E com os nomes antigos Nomes anciões Unscient names Não seria diferente E a gente viu no trailer, né? Da próxima versão Que É... Natlan vai receber Algum tipo de invasão Né? Tem Um conflito muito grande Pra acontecer ali Aí essa voz aqui Todos querem dinheiro e fama Ou é alguém do passado Da Shilonen Essa voz tá parecendo A do Capitano, cara Naquele primeiro trailer lá Que a gente tem Do... De Natlan Quando ele fala Que é uma Voica Tem um pouco Esse timbre de voz Mas eu posso estar enganado Ó, proteja os outros Pro seu contexto Fatos Legados Histórias verdadeiras É isso que eu forjo E é isso que representa Um nome antigo, né? Aí mostra ela aqui Toda poderosa Isso aqui deve ser a Forja Mano, esse rabão dela Eu quis dizer O rabão de onça, tá, gente? Esse rabão de onça dela Tá bem da hora Engraçado que, tipo Pra você ver, né? A Shilonen Ela é muito uma personagem brasileira Aí vocês vão dizer Não, Snorko Ela na verdade É uma personagem mexicana Mas, guys Culturalmente falando América Central América do Sul Não é América Latina Como os norte-americanos Gostam de chamar Tem várias coisas em comum Entendeu? Apesar de cada país ter suas peculiaridades Argentina, Brasil Colômbia Bolívia Venezuela Aí vocês sobem lá Na América Central Vai ter o México Na América do Norte E tal Mas a gente também Tem as semelhanças Sabe? Quando você olha Essa personagem Com esse tipo de penteado Esse tipo de roupa Usando um top Com um short jeans Sabe? Com um rabo de onça Tonsa pintada que tem na floresta amazônica Cheia de anéis E não sei o que Toda essa pose De mulher boazuda E não sei o que Isso é muito Brasil também Só que isso também Tem nos outros países Da América Latina Sabe? Então Ao meu ver No meu coração Ela é brasileira Tá ligado? E aí ela pega aquela pedra Bruta lá do início E forja A obsidiana Dessa forma Aqui no final Com o nome antigo E mongoso Eu arrisco dizer Que vai ser o nome Antigo do Traveler Pô legal Legal Eu pessoalmente Não vou atirar na Shilunem Porque eu tô guardando Pra Mavuica Né? Mas Totalmente justo Quem quiser atirar Porque a personagem Também tem o seu Apelo, né? Aqui O Cat with Blue Hat Falou aqui Mongoso Could that be The Traveler Unsigned name? Cat with Blue Hat É um Traitor de conteúdo gringo De lore Tá perguntando a mesma coisa que eu Então a galera Tá suspeitando disso Da hora E aí O que vocês acharam? Então vão atirar na personagem Tão guardando pra Mavuica Deixa aqui nos comentários Fala alguma coisa aí Que você reparou Que eu deixei passar Beleza? Um abraço pessoal E até o próximo vídeo Valeu!